Número 1, Marlos de Alves, Marlos, Léo de Dora, Três, Chico, Quatro, Guilherme, Doze, Gordes, Vinte e cinco, Xaiusso, Quanto, Marco, Dezessete, Jamiulo, Onze, Sete, Marlos, Marlos, Jaiusso, Técnico, Guilherme, Ouando, Alves, Marlos, Jaiusso, Teixeira, Sete, Matbilir, Vinte e cinco, Xaiusso, Quatro, Divina, Zusa, Técnico, Vince, capítulo 1, Marlos de Alves, Marlos,